Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bom, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Veja os fatos que são notícias no Brasil e no mundo, agora, no Jornal do Boris. E hoje, de uma forma bem diferenciada... Itália Sexo, boa noite, boa noite, boa noite, chupa, oh? Chupa, chupa? É, chupa. O que? Chupa Jô. Chupa Jô? É, chupa Jô. Chupa Jô. Chupa, é. Chupa, chupa Jô. UFC André Marques derruba Anderson Silva com golpe de sumô no comentário de Fernando Littre André Marques derruba Boris hoje eu não vou falar com você Boris porque mais tarde vou no cinema assistir um filminho da Angelina Jó Angelina Jó o que? Angelina Jolie Vamos falar sobre Fórmula 1 com o piloto Felipe Passa Quais são as novidades da Fórmula 1 Felipe Passa? Olha Boris, esse ano o campeonato está sendo mais disputado está bem melhor do que nos últimos tempos Com licença Oh Alonso, passa Vem como eu ia dizendo até porque os pilotos eles estão com mais Com licença Felipe Oh Hamilton, passa Bom, mas só para não perder o raciocínio o Reginaldo Leme ele está assim com fortes comentários Obrigado pelos seus comentários Felipe Passa O Rio do Manteiga afirma que o Brasil vai crescer menos que o Nelson Medi no comentário Pera, o que é isso? Uma bosta Que piada de bosta Quem escreveu isso? Que lixo Cenário aqui tudo é uma bosta O cenário corta a cabeça A casa rasgou porque é uma bosta Olha a piada que bosta que vai ser agora Eu estive com essa bosta aqui que foi Maite Ofensa Disse Converso agora com a cantora Sandra de Sá Boa noite Sandra de Sá Sandra O que que você está colocando na salada, hein? O que que você está colocando na salada, hein? Vamos falar sobre as Olimpíadas de Londres com José Carlos Interrompido Interrompido Qual é a sua expectativa em relação ao Brasil nas Olimpíadas? Eu acho que o... Eu converso agora com o grande jornalista Confuso Sobrinho Boa noite Confuso Sobrinho Boa noite Repita bem rápido a frase O original não se desoriginaliza Desoriginalizou De novo O original não se desoriginaliza Não se... Desanalizá-lhes Desanalizar 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 Muito obrigado Muito obrigado Vamos falar sobre a política do presidente Barack Obama Com José Carlos Interrompido Qual é a sua opinião sobre o último discurso de Obama? Eu acho que o... Vamos à previsão do tempo com Paulo Guarda-chuva Como é que está o tempo no Paraná? Está chovendo! Pedra de Guaratiba Pedra de Guaratiba é longe Demais! Meu pai morou lá com permadasta Cristiane Quatro horas de ônibus Está bom Está bom para mim Está bom para você Para mim ser minha Eu sou minha mãe toda E o repórter vesgo? Chato! Eu posso ver ele com muito chato! Mas você não está implicando um pouco com vesgo, não é? Está não! Não está não! Ele é muito chato, velho! Ele nasceu chato Vai morrer chato E vai dizer Ninguém aguenta ele! É muito chato, velho! Pensa a Deus o que ele é chato! O Deus elegeu ele! E o Emílio Surita? Esse é irmão, velho Eu concordo com você Não, o cara simpático, né? Tira foto com o pessoal da pedaótica ali Eu só conheci um cara, o Gandhi O Gandhi, o Gandhi Mas está ali José Carlos Interrompido Gostaria de saber a sua opinião Sobre o novo filme de Woody Allen O novo filme de Woody Allen Estamos aqui com a apresentadora Adriane Gás Listel Você está com gás todo hoje? Oi, gente! Eu sou a Adriane Gás Listel Estou aqui na banho de todos os dias Com o programa Muito Gás Aguentando todos os gases do Gominho Que hora é o seu programa, hein? Quatro horas da tarde Em que canal? Aqui na Bode Deu barato? Ô, se deu! Vamos ver o que vai ter hoje no Otário Mesquita Boa noite, pessoal! Boa noite, Boris! Vem aí, um funhainha, tá, hein? Menor melhor do mundo! Olá, rapazinho! Você é o menor melhor do mundo, hein? Ah, bom! Eu sou o melhor melhor do mundo hoje Refazendo o que eu fiz Ah, não! A maquininha da verdade? É verdade! Foi um grande sucesso! Quem são os seus convidados Melhor do mundo? Hoje eu trouxe o repórter vesgo Rodrigo Scarpa Que tanto admiro E Babi Ross Aê! Aê! Ai, que bom! Olá, Babi Rossi! Maravilha, hein? Muito linda! Eu nunca te vi Já te vi em muitas festas Que gravamos, né? Fecha sua fantasia, parabéns! É verdade! Parabéns pelo seu trabalho! E o terceiro convidado é Stu! Ah, eu! Rapaz bonito de nariz de mentira! Bem, eu vou fazer perguntas, questões E essa pessoa rir? Ah, é porque é verdade! Bem Em algum momento de sua vida Você Desconfiou Da opção sexual De Marcelo Bolinha Babi Na época que você era bailarina De um programa Ah, você se relacionou Com um apresentador De TV Bem Gato Cuidado 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 que amanhã está no ego Cuidado Cuidado menina Amanhã pode estar na Joyce Pascovitz Cuidado Cuidado Mas o Ceará O Ceará Mandou bem, o Ceará? Mandou mal? Tentou pegar na cozinha Te deu algum suco Serazinho, Serazinho O Elito Ok Ok Esperta Esperta Inespecta Para terminar Agui É verdade Que há pouco tempo Você se relacionou Com uma mulher Inclusive Ela é musa Do paulistão E que Não rolou direito Pela quantidade De pelos Pela quantidade De pelos Que ela possui Durante o corpo O que você disse Para amigos Na reunião O que é isso? Este foi Mais um Choquinho na verdade Tem perguntas? Mande no tweet Muito bom Aê, melhor do mundo Ô, Boris Boris, é o seguinte Eu tenho aqui Uma saquetinha Vamos jogar tênis, Boris? Está aqui o meu desafio Para você Segura a saqueta aí Isso aí vai uma bolinha Opa Opa Nossa E para terminar O jornal de hoje Eu vou cantar Uma música Da balada Que eu descei Para caçoba Solta a batida Aí, DJ E para terminar Transcrição e Legendas Pedro Negri